Fui chamado para ir ao Colégio Romano de Santa Cruz, onde todos sabíamos que íamos morar junto com São José Maria, com o padre, como o chamávamos, no dia depois de ter chegado, íamos de trem, da Espanha, de Barcelona, e depois, no dia seguinte, olha, o padre provavelmente vai sair agora, você queria cumprimentá-lo? Oh, claro que sim. Então, nunca o tinha visto. Nunca. E estava descendo com o carro e o nosso padre, quando me viu, eu fui beijar-lhe a mão pela janela do carro, e quando me viu fez um comentário. Ele já me identificou, provavelmente, que ia com ele e disse quem eu era, pelas minhas credenciais, que era um pouco cabelo já naquela época, fez o seguinte comentário. em Barcelona e já tivemos os espinhos. E agora chegou o tempo das rosas. Eu fiquei muito feliz de ser das rosas, viu? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi. Eu vi. Eu vi. Obrigado.